Voltando a mente para o belo Mato Grosso Como num sonho me aportei no Pantanal Vi a boiada com os cascos encharcados E a peonada na rotina matinal As garças brancas enfeitando as galhadas A passarada num gorjeio intermitente Algumas rezes que ficaram de arrivada Cheguei a sentir que Deus ali se faz presente A peonada, a pantaneira é diferente Aquela gente tem amor à profissão Ouvi estalos de chicotes confundentes Que de repente abalou meu coração Vi a beleza da tardinha indo embora Por umas horas linda lua namorei O horizonte de arco-íris detalhado Céu estrelado a bela noite contemplei Surgiu o dia Pantanal bem mais bonito Eco de um grito e sonhando acordei Divorciei daquele mundo de beleza E com tristeza pra cidade regressei A peonada, a peonada, a pantaneira é diferente Aquela gente tem amor à profissão Ouvi estalos de chicotes confundentes Que de repente abalou meu coração Ouvi estalos de chicote aqui Any CNN Aburrida 不過 À Is L S é B ért